Música Uma das comidas típicas de Pernambuco e do Nordeste, a tapioca ganhou espaço na Arena Pernambuco durante os jogos da Copa do Mundo. Essas tapioqueiras foram qualificadas para isso? Explica para a gente. Foram sim, elas participaram de um treinamento e um curso. O curso chama-se Qualicope, que é um curso através do Ministério do Trabalho e o Ministério do Turismo. Elas foram preparadas durante oito meses, tiveram curso de empreendedorismo, tiveram aulas de toda a parte de gastronomia do evento, se prepararam para tal. Foram 240 horas de curso, das quais esse curso beneficiou essas tapioqueiras estarem aqui participando. Elas são empreendedoras, elas desenvolvem o trabalho delas no Recife e foram selecionadas pela qualidade do desempenho delas durante o curso. É uma oportunidade de elas melhorarem a renda e garantirem emprego também? Claro que sim. Dessa experiência que elas estão levando para o seu trabalho no centro do Recife, elas estão levando essa experiência de estarem aqui participando com diversas línguas, diversos idiomas, uma vez que também aprenderam o idioma do inglês, é um pouco do inglês, mas também a questão do empreendedorismo. Elas estão levando, estão aferindo renda, agora elas têm maiores condições de estarem estabelecidas economicamente. Obrigado, coordenadora, pelas informações. É a tapioca dando um toque bem nordestino para a Copa do Mundo. De Recife, João Pedro Neto, na Copa das Copas.